A Vida é um Desfile A Vida é um Desfile Vista sob o meu olhar Pegue todo o seu melhor Para embelezar Enfeitar o exterior Traz beleza interior Pode parecer fútil Mas eu acho é válido A Vida é um Desfile Você pode ser quem você quiser Basta ter amor e acessórios também Nunca tenha medo de se destacar Tenha seu estilo que vão te adorar Você pode ser quem você quiser Basta ter amor e acessórios também Nunca tenha medo de se destacar Tenha seu estilo que vão te adorar A Vida é um Desfile Desfile Ouça com muita atenção Te digo A Vida é um Desfile Desfile Hora de abrir o coração Se revelar 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 Se revelar